Futsal, porque o São José nem precisou entrar em quadra para se classificar para a fase final da Liga Paulista. É isso mesmo, o jogo da volta da semifinal seria hoje. Aconteceria hoje no Tênis Clube, mas ela foi cancelada porque o time do Barão de Mauá pediu a desclassificação da competição. A justificativa foi a falta de jogadores no elenco para a disputa desse jogo que aconteceria hoje. Isso porque no primeiro jogo em Ribeirão Preto, o time do Barão de Mauá teve nove jogadores expulsos, além de quatro membros da comissão técnica. Depois da reclamação de um lance, uma falta, a gente até vai ver aqui, pode colocar a tela cheia, Matheus? Aí, o Barão de Mauá está com a bola, lança, o pivô, o Nando, domina, aí ele sofre a falta, o pessoal reclamou, o juiz não deu a falta e seguiu o lance. Aí, o São José no contra-ataque, teve a jogada, o Joãozinho chutou e saiu o gol. Ou seja, da falta que eles reclamaram, saiu o gol da vitória do São José na primeira partida de 2x1. Aí, a gente vai até colocar o replay, você pode ver se foi falta ou não. Muitos dizem que foi falta, outros dizem que foi uma jogada normal. Aí, teve essa confusão aí, acabou saindo o gol do São José. E aí, teve as nove expulsões dos jogadores do Barão de Mauá. Como o elenco do Barão de Mauá é composto por 14 jogadores, restariam apenas cinco jogadores para vir para São José. Ou seja, um time completo sem reservas, um goleiro e mais quatro na linha. Por isso, o Barão de Mauá enviou um documento à liga, solicitando a desistência do jogo, o que foi aceito. Assim, o São José passa para a final e enfrenta o Taubaté, que venceu o Brutus de Limeira por 2x0 na outra semifinal. A partida que foi disputada no final de semana, para a alegria da nossa querida Tamires Caetano e família. Paulo, polêmicas, o São José acabou se classificando, enfim, não tinha nada a ver com isso. Isso é uma coisa da arbitragem, enfim, o Barão de Mauá tem que se entender com a arbitragem. E o São José acabou passando para a final. Com certeza, Bruno. Muitas polêmicas envolvendo esse jogo. São José fez a parte dele, né? Dentro de quadra, conquistou o resultado. Eu acho que faltou até um pouquinho mais ali de maturidade para o time do Barão de Mauá, quando viu que o árbitro estava adotando uma postura um pouco mais rígida na parte de reclamações, aplicando o cartão vermelho, sabendo que você tem um jogo decisivo na volta. Você tem que controlar um pouco mais os jogadores. E principalmente ter quatro membros de comissão técnica expulso também significa que teve um descontrole total da galera. Geralmente é a galera da comissão técnica que puxa os jogadores para poder abafar, para acalmar, para poder todo mundo focar, inclusive, na partida. Não deixar que essas distrações extra-quadra, no caso, aconteçam. Então, o São José fez a parte dele, ganhou o jogo, agora avança para a final e tem um clássico pela frente. Um jogo realmente muito importante contra o Taubaté, que só o fato de ser São José e Taubaté, independente do que for a modalidade, já traz um tempero a mais, né? Só que as duas equipes, elas chegam muito fortes para essa competição. Porque o Taubaté, ele cresceu ao longo do torneio também, da Liga Paulista. E quando o São José enfrentou o Taubaté, foi um jogaço. Então, terminou empatado pela Liga Paulista o jogo, com muitas reviravoltas, várias viradas acontecendo. Então, tenho certeza que vai ser uma grande decisão. Eu até vi o lance, eu estou na dúvida se foi falta ou não. É difícil você, numa fração de segundos, apitar se foi falta ou não. Eu revi o lance várias vezes, depois, até no replay aqui, aí não cheguei numa conclusão ainda. Mas, o pessoal do Barão de Mauá, enfim, se acha um direito de reclamar. Eu acho que também, como você bem pontuou, o pessoal perdeu a cabeça muito facilmente, né? Tendo nove jogadores expulsos, quatro jogadores, é, mesmo da comissão técnica, enfim. O jogo foi bastante nervoso, jogos desse tipo são bastante nervosos também. E vendo o lance aqui agora, o jogador do Barão de Mauá, ele cortou. E na hora que ele foi dar o chute, eu acho que ele meio que desequilibrou um pouco também. Então, ele automaticamente puxa o jogador de São José junto. Por isso que o lance foi tão rápido desse jeito e pode ter interferido na decisão da arbitragem. Mas é difícil. É difícil. Bem complicado ser o cara do apito lá e o pessoal ficou bem bravo lá. Construiu jogar a placa de publicidade no chão, a torcida, enfim. Mas aí agora, afinal, fica o clássico do Vale, que a gente estava até falando bastante sobre esse clássico do Vale. Vai decidir aí a Liga Paulista entre Taubaté e São José. O jogo que ainda não tem, ou os jogos, enfim, que não tem ainda data definida. Mas quando tiver, a gente vai trazer aqui no Hora do Esporte.